Tcharará, 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 tcharará... Oi coração, não dá pra falar muito não, espera passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar, aqui tá fazendo um calor, deu pane no ventilador, já dei fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Tcharará, usar o mocino no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. Tocantins, o chefe dos parintintins, vidrou na minha calça ali, eu vi os patins pra você, eu vi o Brasil na TV, capaz de cair um corom. Tcharará, tcharará, tcharará... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.